Olá pessoal, hoje na nossa aula nós teremos a resolução de alguns exercícios referentes ao conteúdo que nós vínhamos estudando nas nossas últimas aulas, que trata então sobre discurso direto, discurso indireto e também discurso indireto livre. Então, inicialmente, nós aqui precisamos retomar alguns aspectos importantes a respeito da pontuação nos discursos de como nós devemos proceder ao inserir as falas nos textos escritos. Então, nós temos três possibilidades que são o discurso direto, o discurso indireto e também o discurso indireto livre. No discurso direto, nós devemos contar com o auxílio dos verbos de sende, que são aqueles que fazem referência ao ato de falar, questionar, perguntar, retrucar e tantos outros. O emprego de aspas, outra versão também para separar a fala da personagem da fala do narrador. No discurso indireto, o narrador relata o que a personagem disse e a frase termina com ponto final. Então, nós temos aqui uma pontuação um pouco diferente em relação à que é usado no discurso direto. E no discurso indireto livre, as vozes do narrador e da personagem se fundem e a pontuação, então, ela é relativizada, quebrando a linearidade do texto. Então, aqui eu vou resolver um exercício que, na verdade, até já foi iniciado por vocês, que é o sete da página 282. O trecho a seguir é parte do romance e ensaio sobre a cegueira do escritor português José Saramago e contém trechos em discurso indireto livre. Confira. O cego ergueu as mãos diante dos olhos, moveu-las. Nada. É como se estivesse no meio de um nevoeiro. É como se tivesse caído num mar de leite. Mas a cegueira não é assim, disse o outro. A cegueira dizem que é negra. Pois eu vejo tudo branco. Se calhar, a mulherzinha tinha razão. Pode ser coisa de nervos. Os nervos são o diabo. Eu bem sei o que é. Uma desgraça sim, uma desgraça. Diga-me onde mora, por favor. Ao mesmo tempo, ouviu-se o arranque do motor. Balbuciando, como se a falta de visão lhe tivesse enfraquecido a memória. O cego deu uma direção, depois disse. Não sei como lhe hei de agradecer. E o outro respondeu. Ora, não tem importância. Hoje por si, amanhã por mim. Não sabemos para o que estamos guardados. Tem razão. Quem me diria, quando eu saí de casa esta manhã, que estava para me acontecer uma fatalidade como esta. José Saramal. Então, aqui nós podemos perceber, aqui claramente, que nós temos o discurso indireto, livre. E esse discurso, ele é, então, introduzido no decorrer do texto com a vírgula. As vírgulas, elas auxiliam para isolar a fala e também os pensamentos das personagens. E cada fala inicia-se com a letra maiúscula. Quando nós, então, fazemos a organização desse texto que está em discurso indireto, livre, para o discurso direto, ele fica organizado dessa maneira, conforme está sendo apresentado aqui. O cego ergueu as mãos diante dos olhos, moveu-las. E aí nós temos o travessão indicativo de fala. Nada. É como se estivesse no meio de um nevoeiro. É como se tivesse caído num mar de leite. E aí nós temos o outro travessão indicando outra fala. Mas a cegueira não é assim, disse o outro. A cegueira dizem que é nele. Outra fala. Pois eu vejo tudo branco. Aí nós temos o travessão novamente. Se calhar a mulherzinha tinha razão, pode ser coisa de nervos. Os nervos são odiá-lo. Travessão novamente. Eu bem sei o que é. Uma desgraça. Sim, uma desgraça. E o travessão. Outra vez. Diga-me ou demora, por favor. E agora nós temos então o narrador. Ao mesmo tempo, ouviu-se o arranque do motor. Balbuciando, como se a falta de visão lhe tivesse enfraquecida a memória, o cego deu uma direção. E depois disse, travessão, não sei como lhe hei de agradecer. E o narrador novamente. E o outro respondeu. Ora, não tem importância. Hoje por si, amanhã por mim. Não sabemos para que estamos guardados. E a outra fala, aqui inserida contra a versão, tem razão. Quem me diria, quando saí de casa esta manhã, que estava para me acontecer uma fatalidade como esta. Então aqui nós temos algumas diferenças em relação à organização das falas. E especificamente aqui no discurso direto. Agora então, vocês vão dar uma pausa na aula. Vão então realizar a leitura do texto, a contadora de filmes, na página 284. E vão responder ao exercício 1 da página 285. E logo na sequência, nós temos o exercício 2 da página 285, que também é referente ao texto que vocês acabaram de ler. Na letra A, trata-se da transcrição de um discurso direto. Reescreva-a empregando outra pontuação. Aqui, esse discurso direto, ele está aqui apresentado entre aspas. E a outra forma de pontuação para essa forma de discurso é o emprego do travessão. Então, a resposta fica assim. Comentou meu pai, dois pontos, travessão. Essa menina é uma artista completa. Então, aqui nós temos a fala introduzida pelo travessão. Na letra B, transponha-a para o discurso indireto. Então, quando nós temos que fazer a transposição, nós temos que observar alguns aspectos. E a resposta, então, fica meu pai comentou que eu era uma artista completa. Então, nós temos aqui algumas mudanças que são necessárias para essa forma de discurso. Na letra C, ao transpô-la, que alterações você efetivou no primeiro item com o verbo ser? Então, o que aconteceu em relação ao verbo ser? Ele estava no presente, o é, e foi, então, utilizado no passado. Então, trocando o é pelo era. Na dois. Com o pronome eu, nesse caso, então, ele tinha a expressão essa menina, Então, foi trocada para o eu, porque ela, o narrador, então, fala. Meu pai comentou, então, primeira pessoa. Então, nós temos essa necessidade dessa troca. E na três. Na pontuação, então, o que ocorreu em relação à pontuação? Nós temos, então, aqui uma construção que não tem aspas, nem travessão e nem dois pontos. Utilizou-se, então, a conjunção que para introduzir, o que é a fala e também o ponto final. Então, essa é a única pontuação, no caso, o ponto final que foi utilizado para, aqui, organizar o discurso indireto. E por hoje é só. Bons estudos e até a próxima aula.